Tudo que a gente conquista na vida é com muito trabalho. Nada vem de mão beijada. Pra sentar nesse lugar tem de saber da nossa luta. Cadeira de governador não é pra qualquer um. Tem que pensar em nós. Trabalhar por nós. Tem que ser um de nós. Eu sou um homem do povo. Não entrei na política por herança. Serei o governador da Bahia inteira. E quem vai estar lá é um de vocês. Um lutador. Um vencedor. Um dos nossos direitos principais é a educação. Meu coração bateu forte, né? Uma escola que parece uma faculdade. Enzo, 11 horas da manhã, ele já quer tomar banho pra ir pra escola. E nem almoço em casa. Almoço na escola. Aula de boxe, natação, futebol. Tem tudo. Quem tá na roça também merece ter qualidade. E esse governo enxergou isso. Essa escola, pra nós, ela é nossa casa. O meu coração fica alegre só de pensar que é mais um dia que eu vou poder estudar, rever meus amigos, professores. Amo todos. Foi Jerônimo que fez o maior programa de infraestrutura das escolas da história do nosso estado. Mas também demonstrou toda a sua sensibilidade ao criar programas como Bolsa Presença, que cuida da vida dos jovens que mais precisam. Pra você ser advogado, você tem que estudar. E com essa Bolsa é uma forma de eu chegar mais perto do meu sonho. O dinheiro dessa Bolsa vai pra minha mãe, que ela é uma mulher guerreira, batalhadora e incentivadora. Eu amo ela demais. O que eu poder fazer por ela, eu faço. Você que é mãe, avó, sabe a diferença que uma escola em tempo integral faz na vida dos seus filhos e netos. Quando você sai para trabalhar, seu filho, sua filha, está aqui dentro, em segurança. Estudando, praticando esporte, tendo acesso a lazer, cultura e a uma boa alimentação. E sabe quem pensou tudo isso? Foi o Jerônimo. Esse é um projeto do meu coração. A melhor escola para as pessoas que mais precisam. Junto com Lula, vamos cuidar do futuro de cada estudante e de cada família. Pra Bahia avançar, pra seguir em frente, pra fazer mais, por nossa gente. Educação inovadora. Jerônimo vai levar para 100% da rede estadual o novo padrão de escolas com auditórios, bibliotecas, equipamentos esportivos e culturais. Pra Bahia avançar. Educação inclusiva. Jerônimo vai estender para todos os estudantes da rede estadual o acesso a programas como Bolsa Presença. Pra Bahia avançar. Educação digital. Vai oferecer tablets com acesso à internet para todos os estudantes da rede estadual. Pra fazer mais, por nossa gente. Jerônimo já provou que tem compromisso com o povo e está mais do que preparado para governar. Vamos junto com o Jerônimo, pela Bahia e pelo Brasil. Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula. É o 13 pra o Brasil mostrar como é que faz. Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula. A Bahia vai com o 13 sem voltar pra trás. Jerônimo, governador. É 13. A Bahia vai com o 10 sem frutos. A Bahia vai com o 11 sem frutos. É 15. É 50. 50.